A gravidez é um dos momentos mais bonitos na vida de uma mulher e toda a sua preparação para trazer uma vida ao mundo é cheia de medos e incertezas, pois seu único desejo é que seu filho chegue bem. Muitas mães optam pelo parto feito por cesárea, enquanto outras preferem enfrentar o parto normal. Mas no final, o que importa é saber que tudo o que fez até esse momento valeu a pena. Quando Dede Carey entrou em trabalho de parto, ela não poderia imaginar o quão agitado seria aquele momento. Durante toda a sua gravidez, ela se preparou para trazer seu filho ao mundo e tinha alguma ideia de como seria seu parto, para assim poder estar preparada. Porém, algo a estava deixando muito preocupada, e não era sobre seu novo bebê, mas sim sua filha Jessie, de 12 anos. A menina estava completamente arrasada por não poder ver seu irmãozinho vindo ao mundo, pois era muito nova para estar na sala de parto. Quando Doutor Wolf percebeu sua tristeza, decidiu fazer algo que deixaria Jessie completamente feliz e nervosa ao mesmo tempo. Ele não só a convidou para entrar na sala do parto e presenciar aquele lindo momento, como também pediu para que ela participasse. O doutor preparou a mãe e a filha, e assim Jessie se posicionou e ajudou a entregar o irmãozinho nos braços de sua mãe. O momento foi de muito nervosismo para Jessie, mas quando ela viu o irmão nascer em suas mãos, ficou completamente feliz e considerou aquele como o dia mais importante de sua vida. Enquanto o médico e Jessie realizavam o parto, Dedê estava sentindo dores insuportáveis. Entretanto, quando ela olhou nos olhos da filha, percebeu quanto aquele momento estava sendo lindo, e sentiu todo o alívio que precisava para terminar o parto. Esse, com certeza, foi um dos momentos mais lindos da vida dessa família, e Jessie e seu irmão construíram um vínculo que jamais poderá ser quebrado. E aí, o que você achou dessa notícia? Não se esqueça de deixar a sua opinião nos comentários e dar um like para ajudar o nosso canal. Até a próxima notícia!